Bom dia! Quatro estações entrando na sua casa hoje, sexta-feira. E o que vocês acham de a gente falar de música? Hoje tem o nosso quadro musical. Não sai daí, o programa está só começando. Hoje, sexta-feira, dia de música. A galera curte pra caramba. E quem eu chamei pra bater um papo comigo hoje? A Natália. Bom dia, Natália. Bom dia, Cris. A Natália vai falar hoje de um clipe muito bacana que ela fez junto com a irmã dela, a Rafa. E por que a Rafa não está aqui? Porque é uma surpresa pra você, Rafa. Eu e a Natália a gente combinou e vai fazer uma surpresa pra você hoje. E aproveitando, eu gostaria que você falasse um pouco dessa surpresa, do que a gente quer levar. Qual a mensagem pra Rafaela? Primeiramente, essa música fala sobre o sentimento de estar em casa. E esse sentimento ganha ainda mais força pelo fato de eu ter cantado ela com a minha irmã, com o meu pai tocando. É muito importante essa mensagem dessa música. E quanto a Rafa, ela representa uma parte muito importante na elaboração de todas as músicas, de todos os covers que a gente faz. Pois é ela que coloca todo o sentimento. Ela que coloca a alma nas canções. Que lindo, né, Rafa? Você coloca sentimento, coloca sua alma nas canções. E essa nossa brincadeira aqui de fazer essa surpresa pra você, é porque a gente tem muito carinho por você. Porque a gente acredita nesse brilho que você tem. E hoje a sua irmã, junto comigo, a gente enganou você só um pouquinho. Não fica brava com a gente não, mas é que é pra galera curtir o clipe que vocês fizeram e pra você também ver o quanto você é especial. Vai deixar mais uma mensagem pra irmã, né? Sim. Rafa, tendo você como parceira na música e na vida, eu sei bem da beleza que existe dentro de você. E que exala e faz com que você seja querida por todos à sua volta. Você é amorosa, é divertida, você é luz. Portanto, nunca deixe de brilhar. Que lindo! Ó, rolou emoção aqui, a gente não quer chorar porque hoje é sexta-feira, é dia de ficar feliz, porque o final de semana vem aí. Então a mensagem é essa, Rafa. Você é luz, nunca deixe de brilhar e nunca deixe de brilhar aqui, juntinho com a sua irmã, sempre. Porque o sentimento da família é isso que vale, é isso que realmente vale a pena. A RTC está no ramo imobiliário há mais de 10 anos na Praia Grande. Uma cidade em forte expansão. A construtora tem vários empreendimentos com excelente acabamento e mais de 200 unidades entregues no prazo. E o melhor de tudo isso, 150 meses para pagar. Sem burocracia, direto com a construtora. Você que mora no interior de São Paulo e na região da Baixada Santista, venha nos visitar. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo para você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a quiromodontologia moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Praia Pão. Com 20 anos no mercado, trazendo o melhor do pão congelado e similares. Com excelente qualidade em sua fabricação, para melhor satisfazer o consumidor. Praia Pão. Com inovação e responsabilidade. RTC Construtora apresenta Orango Rock. Orango Rock. Interpretando Erasmo Carlos, o lado rock da jovem guarda. Dia 7 de julho, no Palácio das Artes Praia Grande, às 21 horas. Vendas, compre, ingressos, ponto com. O Palácio das Artes Praia Grande, às 21 horas. O Palácio das Artes Praia Grande, às 21 horas. O Palácio das Artes Praia Grande, às 21 horas. Amém. 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 E o programa chegou ao final. E é nesse visual lindo que eu vim gravar hoje aqui na praia que eu vou deixando um beijo especial no coração de cada um de vocês. Um ótimo final de semana a todos, mas segunda-feira eu estou de volta.